Fala galera! Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcio Bom, canal Marcio Bom, da Marcio Bom Treinamentos, tá bom? Bom, hoje eu vou começar a fazer um vídeo, tá? É... De modificação de simulador. Esse simulador já tá um pouquinho adiantado, tá? É... Porque tem muita gente que não entende que pra você fazer modificações de simuladores e tal... Né? Leva muito tempo, tá? Não dá pra ser um negócio rápido, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o tanto de fio que tem dentro de um simulador aí, né? Então tem que ficar vendo fio a fio, verificando como que foi construído o simulador, o que que dá pra fazer na modificação. E esse aqui é um simulador, tá? Da AutoUnit. É um dos primeiros lá, tá? Quem mandou esse simulador aqui pra gente foi o... Espera um pouquinho. Voltei aqui, galera. O telefone tava vibrando aqui. Fui ver o que que era. Bom, quem mandou esse nosso... Quem mandou esse simulador pra nós aqui é o Walter, tá? De Porto Alegre do Norte. Mato Grosso. Né? MT aí, né? Então o que acontece? Esse simulador era só... Já tinha um simulador, né? Já tinha a parte de imobilizador. Só que faltavam algumas coisas aí, né? Pro simulador ficar completo. Tá? Queria... Pela época, né? Que foi projetado esse simulador, né? Para ele parabenizar o trabalho da AutoUnit, né? Pela construção. Apesar da época, né? Do simulador. Já é bem antigo aí, né? Placas confeccionadas, né? Por eles mesmos aí. Um projeto muito bem elaborado. Tá certo? Com sistema aduíno. Então foi projetada a placa com sistema aduíno aqui, tá? É... Um sistema muito... Com bobinas internas, né? Para a época, né? É uma coisa bem avançada aí, né? É... Para a época desse simulador aí. Hoje eles têm outras versões. Umas versões mais novas e tudo mais. Tá? Tanto é que... Esse daqui... Ele tem o DB50. Tá certo? Tirar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tem o DB50. Tá? Até fui verificar aí. O próprio fabricante, ele já não faz mais o simulador com o DB50. Justamente que o DB50 é difícil de achar. Então ele coloca dois DB25. Que o DB25 é mais fácil de encontrar no mercado. Então eu estou fazendo esse serviço para o Walter. Saindo do DB50 para dois DB25. Como é o simulador no dia de hoje. Tá certo? Falta a gente ainda ter... Fazer muita coisa aqui nesse simulador aqui do Walter. Os fios aqui da antena. Então ele vai ter uma antena nele próprio aqui do Cold. Não vai ficar uma antena externa. Antena aqui dentro do simulador. Tá ok? Aqui eu já deixei aqui vago o lugar para colocar o botão CAN. Tá? Da rede CAN. Para poder fazer programações do sistema Volkswagen G6, G7. Então tem que ter o botão CAN aqui. Tá? Aqui foi tirado. Tá? O... O DB que tinha aqui. Tinha um DB9 e um DB15. Foi removido. Tá? Colocou substituído por um DB25. Né? Para fazer imobilizador. Né? E... Focar um pouco de melhor para vocês verificarem. Aí. Para fazer a conexão. Tá? O imobilizador tal. Painel. O que seja. Tá? Com agora todas as linhas de comunicações. Né? Linha K. Linha L. É... Rede CAN. High. Rede CAN. Low. PWM+. PWM-. Tá bom? E a linhas de comunicação para tomar diagnóstico. Tá? Que a tomada diagnóstico desse simulador era externa. Agora está incorporada aqui. Tá? Então está aqui a tomada OBD2. Tá? Direto aqui. Tá? Então está toda incorporada a tomada OBD2. Então se o Walter quiser ligar um modo de conforto. Que seria o alarme original de fábrica. Que quiser programar o modo de conforto na bancada com esse simulador. Ele vai conseguir. Que está com a tomada diagnóstico. Com toda a linha de comunicação. Né? Direto aqui com o conector do imobilizador. Tá? Ainda falta muito. Serviço tem que fazer nesse simulador aqui do Walter. O Auto Unit. Tá? Para deixar o simulador aí. É... Funcional. Nos sistemas. Nos dias de hoje. Tá? Como eu já falei. Referente aí a... Sistema Volkswagen. Né? G... Sistema G6 e G7. Tá? Então... Essa modificação aqui. O simulador já vai estar atualizado. No mercado. Então aqui já tem os dois DB25. Conector A e Conector B. Tá certo? E deixando aí o simulador aí. Pronto. Né? Depois de... Ainda falta fazer bastante coisa ainda. Tá? Para depois. Fazer aí. Os testes tudo bonitinho. A gente vai fazer ligagem de kit aqui. Né? Funcionando aqui o imobilizador. Queria... Parabilizar a Auto Unit. Que ela... Nem simulador. No caso. Ela já tinha colocado... O LED... O LED... É... Então queria agradecer ao Walter. Ainda falta fazer bastante coisa. O Walter falta mandar para nós alguns conectores aí. Para a gente poder fazer o cabeamento aí para ele. Entendeu? Então... Esse tipo de trabalho, galera. É um trabalho muito trabalhoso. Demorado. Tá? Que existe de... Existe muito... Exige muito tempo nosso. Para a gente poder fazer essas modificações aqui. Para a gente conseguir executar o serviço. É uma reparação. O Walter faz muito tempo que tem simulador. Muito tempo está parado. Então precisou fazer alguns ajustes aqui. Né? Apertar aqui alguns potenciômetros. Estavam soltos. Né? Ainda depois, quando a gente terminar o procedimento aí... É... De modificação interna. Tudo vai passar por uma limpeza. Né? Está com muito resíduo de poeira aqui. Vai passar por uma limpeza. Tudo. Vai passar por testes. Tá certo? Que vai ficar um simulador adequado para os dias de hoje. Tá bom? Então esse aqui é o primeiro vídeo. Ainda vai ter o segundo vídeo. Finalizando aqui esse simulador. Tá? É... Mostrando aí o trabalho que a gente está fazendo aí. No simulador Auto Unit. Tá? Fazendo modificação e atualização desse simulador aqui para o Walter. Beleza? Obrigado para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Badala o sininho aí do... É... Do sininho para receber todas as notificações. Se você já é inscrito, verifique sua inscrição. Para você não... Se você não foi retirado... E se inscrever de novo. E acompanhe o nosso canal. Acompanhe os nossos vídeos. Sempre vamos ter novidades e vídeos bons aqui. E depois a gente vai ter mais uns vídeos. Mais um vídeo, né? Finalizando todo esse trabalho aqui. Tá bom? Que é um trabalho... É... Demorado. Porque não é fácil ficar soldando milhares de fios ali. Fazendo a montagem ali de uma tomada diagnóstica e tudo mais. Tá? Dá um... Dá um... Dá muito trabalho. Não é fácil fazer esse tipo de serviço aqui não. Tá bom? Então, queria agradecer a todos. É... Professor Março Bom. Canal Março Bom. Da Março Bom Treinamentos. E até um próximo vídeo. Valeu! E aí